Esta quarta-feira, dia 29, Cristina Ferreira revelou a reedição deste mês da sua revista, Cristina. Na mesma, a apresentadora surge ao lado de Manuel Luiz Rocha e Pedro Teixeira, as pessoas mais próximas com quem trabalhou ao longo dos anos na estação de Quilox. Ora, após ter revelado a capa, eis que Cristina publicou um vídeo nas redes sociais no qual responde a algumas das questões que lhe foram feitas por Manuel e Pedro. Questionada se tinha chorado com a decisão, a mesma sublinhou, chorei quando vos contei. Esse foi o dia. O dia de vos contar foi o mais difícil de todos. Aí chorei, recorda. Posteriormente, Manuel perguntou se a separação iria ser difícil. Ainda não tendo havido uma separação, eu sempre disse isto, eu tenho saudades do futuro, daquilo que não vou viver com o Manuel. Eu sabia que esta separação iria acontecer, era inevitável que isto acontecesse. Nós temos muitos anos de diferença, estamos em períodos diferentes da vida profissional, argumenta. Por fim, acrescenta, eu precisava disto, mesmo que seja a maior chatada da minha vida. E aí E aí E aí